Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera, seguinte, olha só, olha só, eu acordei hoje, fui pra academia, pá, voltei, quando eu chego, internet, todo mundo louco, todo mundo ensandecido, por quê? Por quê? Por quê? Porque saiu o trailer do filme do Sonic, já tinha saído umas imagens, uns teasers de como seria o trailer do Sonic, mas a internet tá ensandecida, e eu assim, sinceramente, cara, eu acho, eu acho que o povo perde a linha, cara, tipo assim, gostou, gostei, vou ficar feliz e tal, agora não gostou, quando a galera não gosta das coisas, que troço fica esquisito, que o povo fica numa revolta, irmão, pra que revolta, o povo, cara, eu não consigo entender essa negatividade, cara, não gostou, foda-se, tá ligado? Tipo, deixa pra lá, sabe? Pra você ficar falando o tempo todo no bagulho, é só um filme pra ganhar um dinheiro rápido ali com o Sonic, cara, todo mundo sabia que ia ser assim, sabe? Se alguém criou altas expectativas nesse filme do Sonic live action, pra mim, dá pra fazer um filme do Sonic foda, fazendo estilo Pixar, tá ligado? Computação gráfica foda, aí, porque eu, sinceramente, não acho que o Sonic, o universo deles, os jogos e tudo, combina com live action, é tudo muito cartunesco, né? Até os personagens que são humanos, no caso, o Robotnik, ele é um personagem mega cartunesco, né? Então, ele, óbvio que vai ficar estranho, mas tudo bem, e Game of Thrones? Então, só uma observação, eu vou falar sobre Game of Thrones quando a temporada acabar, tá? Eu tenho vários pensamentos e tal, mas assim, eu descobri que o pior, tipo assim, galera, o pior fanboy atualmente que nós temos é o fanboy do Game of Thrones, eu não tinha ideia disso, mas é bizarro, hein? Nossa! É o pior fanboy que a gente tem atualmente é o fanboy do Game of Thrones, tá? É o mais cego de todos eles, mas tudo bem, eu vou falar isso quando a temporada acabar, tá? Mas vamos lá. Vamos assistir esse trailer do Sonic, vamos ver do que se trata, tá? Sonic the Red Rock, já está com 400 mil views, isso foi lançado hoje mesmo, dia 30, tem 32 mil likes e 29 mil dislikes, é muito dislike. Eu não vi, vai ser minha primeira, eu vi alguns prints, mas o trailer não vi. Vamos olhar, o que vai sair disso aqui, irmão? Não sei, vamos ver. Ó, o trailer começa agora, musiquinha do Sonic, aí a gente já tem aqui, ó, então, ó, então Green Hills, Green Hills é o lugar que tem humanos, né? Temos aqui Green Hills, Green Hills é o lugar que tem humanos, não é um mundo fantasia, onde só vivem as criaturas da floresta, tá bom. Sonic passa correndo, ok? Velocidade dele é absurda e tal. Ah, eu adoro esse ator! E aí um pelo do Sonic, o pelo do Sonic elétrico, ok. Os anéis, a Paramount, a desenvolvedora, a produtora, a SEGA, tá bom, o Sonic tá aí. Aí, bom, eles fizeram aqui uma piadinha com, né, o Sonic tem muitos tênis, todos os destroem porque ele corre muito rápido, é porque não é ultra boost, se fosse ultra boost, não, eu acho que não, acho que nessa velocidade é até ultra boost, né, mas tudo bem. Esse é o Sonic, vamos esperar, ver a frente dele, pra eu dar a minha... Bonitinho, só que não, né, peraí. Ô, o bicho é rápido, e que é isso? Tá, vamos lá. Então os humanos vão estar, eu não sabia que ia ter o envolvimento dos nossos humanos no mundo do Sonic. Tá, vamos voltar no Sonic, peraí. Essa cara do Sonic, como eu falei, né, o Sonic, vamos lá, o que que é o Sonic, pra quem não sabe? O Sonic é um porco espinho, tá, ele é um porco espinho, azul, com, mas você chama porco espinho? Produção, bota um porco espinho na tela, ou um redhog, que é tipo uma variação, né, bota na tela. Então, ele é meio, um, meio humanizado ali, pra ele correr, fazer, tem mãos, né, com as luvinhas. Mas, Produção, o Sonic tem luva? Peraí. Sim, o Sonic tem luva que nem o Mario, ó, o Sonic é esse aí, que vocês tão vendo, né. Ele, porque, pelo menos ele tá com o sapato vermelho, apesar de não ser parecido com o sapato que ele tá ali. Mas, podia ter posto as luvas, não sei por que não botar luva, sei lá. É que a mão dele é branca, ah, não sei, vamos continuar vendo, vai. Mas assim, o que eu falei, cara, não, não, é que é difícil falar, não, não parece porco espinho. Claro que não, mas o Sonic mesmo não parece porco espinho. Eu ia falar, isso aqui parece um, uma pessoa fantasiada de Sonic. Eu acho que é isso, parece um ser humano fantasiado de Sonic. Vamos lá. Então, o Sonic andou rápido demais, né, e teve um apagão. É isso que você tá falando. Teve um apagão. A gente tem que descobrir alguém que vai ter que saber disso. Bom, esse aí é o Robotnik, né, o Eggman, que vai ser o Jim Carrey, se a gente já sabia. E eles chamaram ele porque ele entende de questões de energia, não sei. Eu gosto muito de Jim Carrey. Doctor thinks you're basic, gostei. Não, então, é, então, o Robotnik vai ser um ser humano extremamente cartunesco nesse mundo. O que vai fazer as interações dele com os outros seres humanos parecerem bizarrésimas e fora de realidade, fora de contexto. É o que se espera, já que, né, tá pegando um personagem que é um vilão de, 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 um inventor vilão bizarrésimo. No mundo, onde tudo é fantasia. Agora, se bota esse cara no real, você tinha duas opções. Mas, uma, fazer ele um cientista do mal, só que um humano normal, ou fazer um cara esquizofrenico, tipo isso aí, doidão. Eles escolheram o doidão. É muito estranho, é muito estranho. Tudo isso aqui tá muito estranho, mas vamos lá. E ele é um escroto, se acha, tá. Polícia. Aí, ó. É, esse aqui tá, cara. Como eu falei, reforça a minha teoria de que esse aqui é uma pessoa fantasiada de Sonic, que não, um, um animal. Porque o Sonic é um animal, né? É um animal modificado. Eu sei, cara. O que que é o Sonic, gente? Ninguém, ó. Mas, olha os dentes deles. Os dentes deles são dentes de ser humano. Não são dentes de animais. Cara, se você já viu qualquer animal, qualquer mamífero, você sabe que os dentes deles são bem diferentes dos nossos, né? Bem diferentes. Isso aqui é o dente do ser humano. Ok. Miau. É um gato. Caramba. E, assim, eu não sei se é efeito especial, mas tive esse efeito especial que tá feio, cara. Tá feio. Né? Tipo, um desenhão no meio do... Por que que eles não fizeram uma animação maneirona, sabe? Estilo Pixar. Pô, ia ficar tão mais legal. Aí, belé, tem o carro do Batman aqui atrás dele. Vou ter que tomar o seu planeta, então o Sonic é Alien. Eu nunca soube disso. Ele sempre foi Alien? Eu não sei. E aí, botaram o Sonic nesse negócio elétrico, né? Ok. Olha o Eggman aí. Olha, ele mandou um outro drone. Ah, ele é um inventor louco que inventa coisas doidas mesmo. Não. Porque, assim, realmente, eu espero que eles explorem isso nesse... Porque o que o Robotnik faz em toda a saga do Sonic? Ele cria máquinas. Loucas. E ele faz qualquer... Qualquer máquina ele tá fazendo. Então, realmente, vai ter... Ele vai... Vai... As máquinas que ele vai ter vão ser loucuras. Espero que seja assim, né? Porque, né? Porque ele não tem super poder, não que eu saiba. Pô, mas tinha que ter a navezinha redonda dele. Será que vai ter? Isso é um clássico. Pô... Pelo menos isso, pô. Ele não vai ter Tails? Só vai ter o Sonic mesmo? Bom, o Sonic já tá bizarro o suficiente. É segurando. Ah, ele tá analisando o pelo do Sonic. What the fuck foi isso? Ele jogou um anel... Teletransportou... Ele... Pô, tá... Tá valendo. Olha só. A gente já admitiu que tá tendo um filme do Sonic Live Action. Qual que é a loucura? Tá valendo, sinceramente. Naves loucas, tem que ter. Caraca, vários drones. Olha os drones aí, nossa. Eita! Tá, então eles realmente estão fazendo que o Sonic tem os poderes do Flash. Vou explicar. O homem mais rápido do mundo é o Zay Bolt. O Zay Bolt bateu o recorde nas Olimpíadas em fazer 100 metros rasos em 9.8 segundos. Não foi isso? Mais ou menos isso. Ou seja, 10 metros por segundo correndo. Só que o Zay Bolt, ele corre rápido. Ele não vê tudo devagar. Entende? Porque isso seria um superpoder. O Flash, se você for ver a descrição dos poderes do Flash, o Flash tem superpoder. Que além dele andar na velocidade da luz, ele consegue controlar isso de uma maneira tão boa que ele consegue ver tudo lento. Ele não só vai rápido. Então o Sonic tem o mesmo poder do Flash aqui. Então ele é muito poderoso. Isso é um problema, porque... Ah, cara, isso não foi pra criança. Vamos, deixa pra lá, vai. Você tem seu filho nessa mala? É uma criança, mas não é meu filho. Novembro. Ai, ó. E aí vai ter o Robotnik mais parecido com o jogo. Então, cara. Eu, sinceramente, eu não ligo. Nem um pouco, né. Esse vai ser um filme, obviamente, voltado pra crianças. Que nem o filme do Shazam foi. Eu, tipo... Pra mim foi uma perda de tempo em ver Shazam. Não que eu achei que o filme fosse ruim. Mas é um filme feito pra criancinhas. Mesmo. Então, claramente, não era pra mim. Então, cara. Sinceramente, Sonic nunca teve um filme. Cara, eu... Vou te falar que eu realmente não ligo. Eu devo ver. Porque, né. A gente vai ver esse negócio aí. Eu achei o Sonic bizarrão. Ficou... Mas... Não entendo a revolta, ok? Não acho que precisa de revolta nesse caso. Eu acho que às vezes... Porque assim... Por exemplo, sei lá. Pega aí... Star Wars. Star Wars é uma das maiores bases de fãs da história, do entretenimento e tal. E o povo fica revoltado quando acontecem coisas que meio que quebram tudo que foi construído por Star Wars há tanto tempo. E faz buraco no roteiro, que não sei o que e tal. Eu entendo a galera se revoltar com essas coisas, sagas grandes que seguem o padrão e que tem coisas que tem que fazer sentido e que a galera gosta e tal. Eu entendo ficar bolado com isso. Ficar chateado só. Lembrando que é uma coisa de entretenimento. Eu já deixei. Tipo, quando... Por exemplo, The Walking Dead. Na verdade eu fiquei triste porque ficou ruim. Eu simplesmente parei de ver e caguei. Tá ligado? Tem tanta coisa boa pra gente ver, sabe? Tanta coisa boa. Né? Então, o Sonic nunca teve filme. Esse filme não vai influenciar absolutamente nada em toda a história do Sonic nos jogos. Vamos combinar que os últimos jogos que o Sonic teve nos últimos anos foram todos bem ruins. Então, sinceramente... Então é isso, gente. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.